Em três minutos você ficará sabendo quem é o primeiro patrocinador da Copa do Mundo 2023 de futebol feminino. Qual foi o passo da Seara na experiência de marca e produto? Que uma websérie contará a história da Honda Motos aqui no Brasil. E que esta é a sua grande oportunidade de ser cliente do Inmed Limeira. Eu sou Luiz Paulo Caritá e esta é Up to Date pela multiplataforma digital Educadora. Após a FIFA anunciar o desenvolvimento de uma vertical comercial exclusivamente voltada para o futebol feminino, a Visa se tornou a primeira marca a apoiar globalmente a plataforma da entidade. O investimento faz parte dos objetivos de promover mais o futebol e se tornar uma catalisadora para a equidade no meio esportivo. Com o acordo, a empresa de meios de pagamento se tornou a primeira parceira da FIFA para a Copa do Mundo da FIFA em 2023, lá na Austrália e Nova Zelândia, edição que terá 32 seleções. A Conarte Alimentos Congelados tem um cardápio com mais de 100 opções em carnes, bovina, suína, frango, peixes, pratos especiais, massas, pizzas, tortas, panquecas, salgadinhos, caldos, doces e pratos fit. A loja da Conarte fica no Jardim Piratininga, rua Pascoal Marmo, 978. WhatsApp, 996-798-419. A Seara, empresa do grupo JBS, estreou no Live Commerce com uma série de ações com o casal Otaviano Costa e a Flávia Alessandra, apresentando o portfólio da empresa, em linha com o propósito de surpreender os consumidores com experiências inovadoras em todas as plataformas de contato. O investimento em Live Commerce é uma oportunidade para ampliar a conexão e o engajamento com o público. A ideia foi trazer o conceito de Natal Seara e a paixão em surpreender as pessoas por meio de uma experiência de marca e produto, com interação em tempo real. Tem mais! Daqui a pouquinho eu volto! Agora eu vou treinar na Biorritmo Limeira! Bora treinar? Claro! Na Biorritmo! Com a intenção de resgatar a história da Honda Motos aqui no Brasil, a agência Publicis criou e a Big Bonsai produziu a websérie Cada Sonho, Uma História? E são histórias na voz de clientes, jornalistas e profissionais do setor duas rodas no Brasil. Tem curiosidades e casos que muitas pessoas não conhecem. Sobre o legado da Honda Motos, o material está disponível nos canais oficiais da marca no YouTube, além dos perfis no Facebook e Instagram. Essa é a sua oportunidade de ser cliente Unimed. São quase 40 anos de carinho e qualidade com uma equipe que cuida de você e da sua família por completo e da maneira que merecem. Na Unimed Limeira você encontra confiança e um corpo clínico especializado. E, em breve, você poderá contar com um dos melhores e mais modernos hospitais da região. Tenha você também a carteirinha verde com o jeito de cuidar Unimed. Contrate ou transfira seu plano atual para a Unimed Limeira e tenha carência zero para consultas e exames. Aproveite esta oportunidade e contrate já 992537386 ou pelo fixo 34048046. Cuidar de você, esse é o plano. Música